Que avaliação o senhor faz da sua caminhada? Eu diria que eu sou um acidente que deu certo. Eu não pretendia ser cantor, não pretendia ser escritor. Eu queria trabalhar na paróquia com os jovens, para isso eu me formei. Fiz pedagogia, psicopedagogia, mas uma coisa levou a outra. Trabalhos, teatro, canções, encontros de jovens. Aí as pessoas pediam que eu escrevesse os textos, entregasse. Gostavam deles, as emissoras vieram. E aí rádio, televisão, fui fazendo. Quando eu abri os olhos eu já era conhecido nacionalmente. Mas eu não planejei nada disso, não. Eu fui dizendo sim e fui virando. Escritor, cantor, compositor, conferencista, catequista e especialista em comunicação. Mas não é uma coisa que eu sentei e escrevi e disse vou ser isso. Fui sendo. Há 45 anos, quando o senhor começou a evangelizar o povo de Deus através da música, como a igreja reagiu? Houve críticas? Houve e há. A igreja é um corpo gigantesco. Eu chamo de um enorme elefante. E é claro que dentro dela, por isso é catahoulu, é para todos, há todas as tendências. Há pessoas que não tocam meu disco em rádio de jeito nenhum. Rádio católica. Há grupos que não aceitam meus escritos. Porque eu não sou da linha deles. Não sou unanimidade. Também se fosse, seria burra. A igreja católica tem essa abertura. É que nem o Vaticano, que tem aquelas colunas lá abertas. Entra quem quer, sai quem quer. É livre. Então, eu acho que eles estão no direito deles, os que não aceitam minha mensagem. Agora, eu diria que a maioria aceita. Então, hoje eu estou me tornando, de certa maneira, uma unanimidade. Porque aquilo que eu escrevi combina com o que a igreja está dizendo nos documentos. E como eu repercuti esses documentos todos, os que estão fazendo tese sobre o meu trabalho, depois de 45 anos, tese de doutorado, de mestrado, todos eles mostram que escrevi artigos, fiz música, fiz televisão e rádio, em consonância com os documentos da igreja. Eu poderia dizer que fui um repercutidor, catequista, catequenha, é repercutir. E nesse sentido, sim, as pessoas se entendiam. Eu não preguei o padre Zezinho. E eu fugi muito de ser número um em tudo. Fugi da ideia de ser mito, ídolo, oferta à vida. Mas eu sempre quis ser segundo, terceiro, quarto ou quinto. Eu tinha a vocação de profetinha. E deu certo. Então, Zezinho, profetinha, profecia pequena, mas que durou. Eu acho que isso é uma lição que eu posso dar para os meus alunos. Que me perguntam qual foi a minha trajetória. Eu disse, eu fiz aquilo que Jesus disse. Não fizemos mais do que obrigação. Somos servos inúteis. E eu nunca quis ser o primeiro lugar. Quando eu era o primeiro, eu trouxe gente comigo. Eu me expus pouco. E eu acho que isso deu certo. Ele foi penoso, ele foi devagar, foi tipo esponja. Os padres que hoje estão chegando com todas essas ferramentas, têm hoje muito mais facilidade. Eu fui como o sujeito que tinha um machado, e que teve que abrir uma picada na floresta com o machado. Hoje eles vêm com tratores e coisas gigantescas, e as estradas já estão asfaltadas. Então eles terão que aperfeiçoar dentro das novas ferramentas. Mas eu também aprendi as novas ferramentas, e tem uma equipe que trabalha comigo. E acabou dando certo. Mas se São Paulo tivesse o que a gente tem hoje, se Jesus tivesse o que a gente tem hoje, certamente haveria muito mais eficácia ainda. Mas além disso, é preciso haver uma mística. E a mística não está nesses instrumentos. Ou você tem, ou você não tem. E a grande mística da comunicação, eu sou professor de comunicação, eu digo isto, não está no uso correto dos instrumentos. Está no jeito de ir ao povo. As pessoas têm que perceber que você acredita no que faz, e que você não se coloca como ídolo, e nem modelo de nada. Você vai junto. E quando você está sozinho, você estranha. Porque você quer que todo mundo vá com você. Então a mística do como, ela é fundamental. E na comunicação, dá certo, quando você promove o outro. Sempre dá errado, quando você se promove por sobre os outros. E a grande tendência do mundo de hoje é isso. É a era da excrescência. Como diz o Jean Baudrillard. Nós precisamos tomar cuidado, para não crescer mais, do que a nossa capacidade. Teríamos que ser como formiga, que não carrega a folha inteira, porque ela vai morrer de cansaço. Ela carrega o pedaço que ela pode. Eu sou essa formiga. Porque a mídia é uma folha pesada. Posso aproveitar e mudar o meu ângulo aqui? Por favor. Só para a gente dar aqui, na edição daquele truque. Padre, qual é a importância da música no processo de evangelização do povo de Deus? E como soube hoje o trabalho de outros sacerdotes, como o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, o padre Reginaldo Mansotti? Alguns deles foram meus alunos. E dizem que se inspiraram em mim. Se a igreja é um organismo vivo e aberto, acho que cada um tem que descobrir mesmo o seu caminho e a sua presença. Não, não tem que olhar o outro. A igreja não ordena tijolos, ela ordena pessoas. E as pessoas são diferentes. e têm objetivos diferentes. Então, eu respeito. Posso até discordar. E digo, mas respeito. Porque as pessoas discordaram de mim no começo, me respeitaram. Cabe a mim discordar e respeitar. E quando eu concordo, também elogio e aplaudo. A igreja é secundária. Ela não é coisa importante na igreja. Às vezes, a fase é mais importante do que é. Não é porque um padre canta músicas de sucesso, que ele é melhor padre do que o outro, que não sabe cantar. E não é porque ele atinge milhões de pessoas, que ele é melhor padre do que aquele parco de uma cidade de 3 mil habitantes. Não é por aí. Vamos ver o que ele ensina, o que ele diz. Isto faz o padre, como ele vive. Então, para mim, a música é uma profecia pequena. Nunca vai ser maior do que a profecia de uma irmãzinha que funda e cria um hospital. Profeta na igreja, em primeiro lugar, é aquele que está no papel de ensinar a igreja e de liderar papos, bispos, os teólogos, os antropólogos, os sociólogos, os psicólogos. Também fundadores de creches, asilos, orfanatos, hospitais. Porque a profecia deles vai fundo e mexe com a pessoa. O cantor é um chantilly do bolo. O bolo é bom, dá para viver sem chantilly, e o bolo é gostoso do mesmo jeito. Mas com o chantilly muda um pouquinho o sabor. A música dá sabores diferentes ao bolo da fé. Mas o cantor é o distribuidor de chantilly. Então, é bom que ele tome cuidado de não dar só chantilly, porque chantilly, em excesso, dá dor de barriga. A música em excesso não leva a nada. A música tem que estar dentro de um contexto de teologia, de filosofia, de psicologia, de doutrina. Só cantar não leva a nada. Como eu sou professor de comunicação, estudioso de teologia, de antropologia, de história, a minha música cabe nesse contexto. Porque se não fosse isso, eu já teria parado de cantar. Esse ano, o senhor está lançando dois álbuns. 45 Anos de Canções, gravado ao vivo pela Sony Music, e Quando Deus se Calou, álbum de inéditas, pelas Paulinas. O que o senhor poderia falar sobre esses dois novos trabalhos? É uma tentativa de responder ao momento da igreja e do mundo. Quando Deus se Calou, é uma resposta daqueles que dizem Padre, será que Deus esqueceu de mim? É uma canção para quem tem doenças terminais, doenças graves, em família. É uma canção para quem tem depressão. Ou filhos em depressão. Filhos na droga. O LP, ou CD, ele apresenta quatro canções de família, duas de famílias que não deram certo, duas de famílias que deram certo. Quatro canções para Jesus, e depois as outras canções sobre o chamado, a tentação do dinheiro, a tentação do poder. E nós temos que escolher a simplicidade. Então, eu diria que é um CD de Assese, que é inspirado de Santa Teresa de Ávila. Eu compus há dez anos atrás algumas canções, quando eu estava em Alba de Tormes, na Espanha. Nós temos paróquia lá. E eu fui visitar o mosteiro onde Santa Teresa viveu. Santa Teresa é uma grande mística, que sofreu trinta anos de vazio. Quase que depressão. Mas a teologia a salvou. O coração não reagia, mas a cabeça reagiu. Então, eu quero católicos assim. Coração do tamanho de melancia e cérebro do tamanho de melancia. Porque se o coração for do tamanho de melancia e o cérebro for do tamanho de um ovo de codorna, ele não vai resistir. O pensamento também salva. Não é só o sentimento. Teresa de Ávila é uma prova disso. Por isso que eu fiz esse CD. Nós estamos numa era de excesso de sentimento. Em todas as igrejas pentecostais católicas. É o que a Karen Armstrong acentua falando do Aristóteles. 400 anos antes de Cristo, Aristóteles dizia que as pessoas iam ao templo para patem, experimentar, e não para matem, matudar. Continua assim. O povo prefere uma religião que faça você sentir e não uma religião que faça você entender. E eu trabalho para a cabeça. Eu sou o sujeito que abre a cabeça e diz entenda. E daí, quem sabe, você vai viver melhor. Eu sou mais Santo Anselmo de Cantuária. Duas perguntas para finalizar. O álbum 45, Anos de Canções, 20, de um repertório de 1.500 canções. Qual foi esse processo de seleção? Acho que o Mário teve a ver com isso também, porque filmou muitas das minhas canções, nesses últimos 15 anos de viagens. E depois, houve uma hora em que nós quisemos fazer um show que fosse assim, uma resenha. E eu trouxe então o grupo dos cantores de Deus, mais o Vozes da Fé, na época, juntei os dois e contei uma história de 15 anos atrás e de agora, junto. e tentei, neste show, mostrar um pouquinho das músicas de ontem, das de hoje, músicas de libertação, músicas de louvor e mensagens, porque mais do que as músicas, as minhas pequenas falas contundentes no meio é que fazem o meu show. Eu dou mais importância até às falas contundentes do meu show do que às canções, embora o povo goste muito delas. Então eu faço uma concessão. eu canto o que o povo quer ouvir e falo o que ele precisa ouvir, porque é a doutrina da igreja. E este vídeo, acho que ele resume isso, tem muitas falas de incentivo à esperança, mas também tem muitos questionamentos, sobretudo para a família. Por isso, essa ideia de melhores filhos, melhores pais, que eu traduzo e já trago há muitos anos, ela permanece. eu acho que os pais são bons, mas todos eles podem ser um pouco melhores. Padre também. Todo padre podia ser melhor do que ele. Pastor também. E os filhos também. Então, quem está muito satisfeito, que acha que está salvo, chegou lá, esse é que não chegou. quem dá uma definição bonita de Deus, tradução é o Jack Miles, que ele disse que a tradução dessa palavra não é sou quem sou, o Javé. A tradução correta seria serei quem eu for sendo, porque as pessoas vão conhecendo Deus aos poucos, ele vai se revelando aos poucos. mas nós também somos assim. Nós seremos quem formos sendo, porque se pararmos no passado, não seremos. E se quisermos projetar o futuro, e o processo, onde é que fica? é isso que eu tento passar nas canções e nos escritos de hoje. Um processo de melhoramento contínuo, de revisão contínua, até porque o mundo existe, porque ele é consertado. Esse hotel aqui não existiria se não houvesse a turma dos reparos. O avião não voaria se não houvesse a turma dos reparos. O navio não sairia do porto se não houvesse. O carro não sairia da sua garagem se não fizesse o reparo. O engenheiro fez, mas não vai funcionar se não for atualizado e consertado. Então o mundo existe, porque existe a turma dos consertadores que não houvesse. para finalizar, ao longo da carreira o senhor já escreveu mais de 100 livros, compôs mais de 1.500 canções, ganhou disco de ouro, platina, diamante, cantou quatro vezes para três papas, cantou com Roberto Carlos. O que mais falta para o senhor se sentir realizado? Eu me sinto realizado, mas dentro daquilo que eu disse, a gente vai sendo. eu acho que há coisas que eu ainda posso aprender. Estou sempre lendo. Há novidades da igreja que eu quero aprender, do mundo. Falta estudar mais. Eu quero ler mais, estudar mais, prestar mais atenção, porque crer, pistis, do grego, traduz a ideia de prestar atenção. É aquela história das estrelas, né? O primeiro olhar que você dá lá para cima, num canto do céu, você vê umas 200 estrelas. Mas é porque olhou rápido demais. Se você se concentrar e aprofundar e contemplar e olhar onde você via 200, agora você vê 3.000. Porque a retina se acostumou e você olhou mais. Crer é olhar mais. Também o amor do casal, né? Olhar mais em profundidade. Este aprofundar é que faz a vida e que faz a fé. Então, eu diria que eu sou o mergulhador que foi até 30 metros. Mas eu quero ter fôlego que chega para ir até 120, se der. Porque deve ter coisas lá no fundo que eu não vi antes. Eu sou um contemplativo. As pessoas elogiam a minha cultura, mas ela não é tão grande assim. O que chama a atenção é porque eu tiro mais de uma coisa do que os outros. Porque eu contemplo, eu vou fundo, eu pego detalhes, eu tenho senso do detalhe. E eu vejo mais do que outras pessoas veem. Então, às vezes, para tirar uma foto numa montanha, numa árvore, com a minha máquina, eu vejo coisa que o outro não vê. Eu criei essa visão abrangente e detalhada. Então, eu quero mais isso. Eu quero... Nos anos que Deus me der ainda, eu estou com 70 anos, eu quero ir mais fundo ainda no que é ser pessoa, no que é ser gente e no que o nosso país pode melhorar. Porque o Brasil é um país muito superficial. Tem algumas pessoas profundas. Mas a política brasileira é superficial e põe superficial nisso. As soluções brasileiras são todas de remendos superficiais. O Brasil não é um país planejado, é um país improvisado, de governo a parte do governo. E as igrejas, muitas delas, também são improvisadas. Então, não há um fundamento no que se faz e não há um aprofundamento, porque não basta o fundamento. O Brasil precisa de muitos... É um país muito, muito superficial. O Brasil não descobriu o transversal, ele é muito tangencial. Por isso que vai mal a nossa economia, o comportamento lá fora, as pessoas... Está ficando um país rico de dinheiro. Mas eu pergunto se ele é rico de conteúdo. Eu olho o Congresso, eu vejo que não é. Eu olho a polícia, eu vejo que não é. Eu olho o juiz, eu vejo que também não é. Agora há pouco, liberaram um homem que matou uma mulher a 150 quilômetros por hora, ele pagou 300 mil de fiança, está livre. No mesmo dia, prenderam em Santo André um homem que roubou um perfume, quer dizer, um desodorante, ele está preso porque ele não pode pagar fiança de 3 mil reais. Que lei é essa? Isso não é profundidade. Então, eu quero um país profundo, porque aí ele vai ser mais justo. E aí, qual é o meu sonho? Eu não sei quando vou morrer, mas quando morrer, eu gostaria de ver um Brasil mais sério. Eu acho que nós não somos sérios. Ótimo. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado.